É isso aí galera, estou aqui em Itu, acabei de assumir o X-77, são 3.395 metros, está com 3.130 toneladas, tem 8 carregadas na cabeça aí, é isso aí, vamos com duas pracionando a Líder e a segunda aí, está cruzando o carregado aqui, o prefixo do danado aqui, cruzar o X-26 aqui, está segurando a licença. Toma aí, já nós. Já, já mencione o drama aqui Líder eDR e aí vou. 126-37 E com 400. 116-372-58 Industrial volta, U2 Espírito 1, 50tão 48K forte do danado aqui. 226-372-V joined yet direstellar que éço do danado aqui. E aí ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 a estocoletaria? Beleza, Limele, boa tomada aí, tá com a gente Eu já tô puxando já, tô alçando o circuito aqui pro pessoal ter que pular o vagão aqui Fazendo a troca da equipe, fica puxando aqui Ah, beleza, beleza, pode puxar a naval aí que ele vai pra naviar agora aí, vai posicionar no prazer ainda É isso aí, vamos embora aí que amanhã é com pausa Eu vou nessa aí